Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar cantando Mafia in the Morning, só que a versão acústica da música, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar o que você acha do cover e compartilhar este querido cover com seus amigos e família, pra dar uma força pro canal, porque a gente tá quase chegando a 200 mil inscritos e seria muito bacana se a gente pudesse chegar logo. Enfim, já falei demais, vamos pro vídeo, beleza? Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever. E aí Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever. Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever. E aí Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever. E aí Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever. E aí E aí E aí Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever. E aí E aí E aí E aí Gente, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Beijão, até a próxima. E aí E aí